Boa tarde, boa tarde a todos que nos acompanham pela Rede Alespe, também pelo YouTube, enfim, por todas as nossas mídias sociais. Nós estamos vivendo um tempo aí extremamente difícil para todos nós, mas esse é o instrumento que nós temos para falar das demandas, falar daquilo que nós fomos otorgados através das urnas, através das procurações que as pessoas nos deram, através do seu voto para representá-las e externar aqui o sentimento da população nesse momento tão difícil, momento em que o país e o mundo encontram-se todos de forma extremamente insegura. Se é verdade que nós temos um número de pessoas infectadas por um vírus e esse número, graças a Deus, ainda não é a maioria e é um número mensurável, é um número que nós podemos afirmar aí em centenas de milhares, se no mundo perto de 3 milhões, mais de 3 milhões de pessoas já foram infectadas, mais de 2 milhões ou perto de 2 milhões, 1 milhão e 300 mil pessoas, mais do que isso, já foram curadas, mas há uma quantidade muito maior, infinitamente maior de pessoas que estão assustadas, de pessoas que estão com medo, de pessoas que estão inseguras, de pessoas que se veem muitas vezes impedidas, um sentimento de impotência, de poder fazer algo, e que recebe tantas informações e as deixam cada vez mais perturbadas. Nós estamos vendo tantas informações via internet, se você liga a televisão, é todo um pavor colocado nas pessoas, e o sentimento que eu quero trazer aqui e compartilhar, e sobretudo sensibilizar o governo do Estado, sensibilizar o senhor governador, é que esses estudos que têm embasado, possam ser estudos realmente reais, científicos, mas que visem um todo. Não dá para se condenar pessoas que agem como o nosso presidente da República, Jair Bolsonaro, tem agido, ou seja, olhando por todos os ângulos, olhando por todos os lados. Eu quero lembrar aqui de uma fábula que eu vi uma vez, e que faz muito sentido para todos nós. Alguém disse essa fábula, contando, diz assim, olha, um rato olhando por um buraco da parede, ele vê o fazendeiro que abre ali um pacote, e ele olha pelo buraco da parede e vê o fazendeiro abrir aquele pacote, ele percebe o que tinha ali e descobriu que uma ratoeira foi colocada para ele, o fazendeiro trouxe uma ratoeira. E ele saiu correndo e falou, olha, há uma ratoeira na casa, há uma ratoeira na casa. A galinha pegou, ele falou para a galinha, a galinha falou assim, olha, desculpe, seu rato, eu entendo que você esteja em grande perigo, mas isso não me prejudica em nada, não me incomoda em nada. O rato pegou e foi e disse para o porco, olha, tem uma ratoeira na casa, tem uma ratoeira na casa. O porco também falou, seu rato, me desculpe aí, mas eu não tenho nada a ver com isso, sabe? A ratoeira não pega porco, eu não posso fazer nada para você. O rato dirigiu-se à vaca e falou para ela, olha, tem uma ratoeira. E a vaca falou, olha, por acaso você acha que eu estou em perigo? Eu não. Então, o rato voltou para casa, abatido para encarar a ratoeira, e naquela noite ele ouviu um barulho. E quando ele foi prestar atenção naquele barulho, como se a ratoeira estivesse pegando a vítima. E a mulher do fazendeiro correu para ver o que havia pegado, e no escuro ela não viu que a ratoeira tinha pegado a cauda de uma cobra venenosa. E a cobra picou a mulher, então o fazendeiro levou imediatamente a mulher para o hospital, ela voltou com febre, todo mundo sabe que quando, para alimentar alguém com febre, não existe nada melhor do que fazer uma canja de galinha. Então, foi lá o fazendeiro, pegou o cutelo e foi providenciar o principal ingrediente para fazer aquele caldo de galinha, matou a galinha. Como a doença continuava, os amigos vizinhos vieram visitar ela, e para alimentar, o fazendeiro então matou o porco. A mulher não melhorou e acabou morrendo. Muita gente veio para o funeral, então o fazendeiro sacrificou a vaca para alimentar todo aquele porco, moral da história. Na próxima vez que você ouvir dizer que está diante de um problema e acreditar que o problema não te diz respeito, lembre-se de que quando há uma ratoeira na casa, toda a fazenda corre perigo. Eu gosto dessa história, porque ela mostra esse momento que nós estamos vivendo, em que as pessoas estão achando que somente existem algumas atividades essenciais, e a gente respeita muito, eu ouvi há pouco o deputado elogiando, e quero parabenizar todos os enfermeiros que fazem um trabalho brilhante, muitos deles que estão acabando, pegando a doença, nós temos pessoas amigas que estão vitimizadas pela Covid-19, enfim, e muitos acabam levando essa doença também para sua família. Eu quero render aqui todas as minhas homenagens a esses profissionais, não apenas os enfermeiros, mas também os médicos, aqueles profissionais da limpeza dos hospitais, sabe, aqueles que servem a comida nos hospitais, enfim, todos que estão trabalhando, que são de atividades consideradas essenciais. E aí nós vamos também para aqueles que estão trabalhando nas farmácias, aqueles que estão trabalhando nos supermercados, aqueles que estão trabalhando como motorista de ônibus, de metrô, enfim, diversos, centenas de profissionais. Vamos lembrar que aqui no estado de São Paulo, as indústrias estão funcionando, as pessoas que estão trabalhando nas empresas, são consideradas atividades essenciais, a construção civil, enfim, são vários profissionais que estão trabalhando. E aí a gente acha, não, mas aquela lojinha, ela não é essencial. E aí você pega uma loja, uma loja pequena, que tem apenas três, quatro funcionários, e ela recebe ali quatro, cinco clientes, no máximo dez clientes por dia, e ela tem que fechar. E você pensa, apenas uma lojinha. Mas porque aquela loja fechou, ele teve que dispensar aquele funcionário. Aquele funcionário não pôde mais fazer a faculdade. E aí a faculdade parou de arrecadar, teve que mandar o professor embora. O professor teve que cancelar a academia. A academia também parou de funcionar. Aí o professor da academia teve que parar de comprar no comércio. O comércio parou também de vender e pagar impostos. Então, a arrecadação diminuiu. Ou seja, o problema é de todos nós. Todos nós estamos enfrentando muitos problemas. Eu quero aqui fazer esse alerta, para que o governo do Estado possa olhar de forma ampla. Sabe? Não é possível. Na Europa já começa a se abrir algumas coisas. Foi feita uma pesquisa recentemente, e mostrado que a primeira coisa que as pessoas querem fazer após voltar da quarentena, a primeira delas é ir para a igreja. As pessoas sentem vontade, sentem falta de estar na igreja, de cultuar a Deus. O Deus que elas servem, seja de qualquer denominação, de qualquer religião, de qualquer matriz religiosa. As pessoas sentem falta disso. As pessoas querem voltar para a sua igreja. A segunda coisa colocada ali é também estar nos salões de cabeleireiro. As pessoas sentem falta disso. Sabe? Então, é um problema de todos nós. Todas as atividades são essenciais. Nós precisamos ter critérios. É lógico. Nós temos aí perto de quase 12 mil pessoas que já morreram, vitimizadas pela doença. Sabe? E é muito triste. A gente vê pessoas que estão morrendo vitimizadas pelo Covid-19 e outras estão morrendo por conta da depressão. Pessoas estão tirando a sua vida. Sabe? Pessoas estão destruindo as suas famílias. Enfim. Eu queria saber se a minha imagem está boa aí, Pâmela. Está correto? Perfeito, deputado. Pode dar continuidade à fala. Ah, perfeito. É só porque estava meio travado aqui. Eu não estava conseguindo observar. Então, as pessoas estão morrendo com todos esses sintomas, depressão, tirando a vida. Sabe? É um momento difícil. É um momento que as pessoas estão divididas. E eu gostaria de fazer esse apelo ao senhor governador, sabe? Que nós pudéssemos parar um pouco. Nós temos pesquisas em que há meio a meio. O povo está totalmente dividido. Pessoas que acham que tem que abrir e nós temos que voltar para o trabalho e enfrentar a guerra. E pessoas que acham que tem que ficar reclusas. Ou seja, quando não há sábia direção, o povo perece. Nós precisamos de uma direção sensata, segura e, sobretudo, que traga paz para as pessoas. Eu quero aqui, só antes de encerrar, eu estou vendo aqui que o meu tempo está chegando ao fim, dizer que eu fui procurado por profissionais do transporte público escolar, ou melhor, do transporte escolar. Fomos apenas um minuto para encerrar. E esses profissionais nos procuraram porque os pais não podem agora pagar a sua mensalidade, porque os seus filhos não estão tendo aula, sabe? E eu fiz agora um requerimento, apresentei, para que o governo do Estado, através do DETRAN, possa ou isentar ou, pelo menos, alongar, prorrogar para novembro a taxa semestral que eles pagam. Para concluir, deputado? De R$ 150,00 no primeiro semestre e uma taxa de R$ 150,00 no segundo semestre. Eu fiz esse pedido e apelo ao senhor governador para que possa ter sensibilidade e atendê-los nessa demanda. Apenas isso. Muito obrigado. Muito obrigado.